Loja pipocando.com.br Acesse e confira Desastrados Explosivos Tá começando agora o Pipocando Nosso de Cada Dia Nos dai hoje 6 da tarde Aqui no seu Youtube No ano passado a gente fez uma lista de 5 filmes com morte nas gravações Se você ainda não viu Clica aqui que você tá perdendo tempo A gente nunca sabe quando vai ser o último momento Clica nessa lista que já tem muito view Clica nesse sketch esquisito do Matrix que tem pouco view Mas naquela lista a gente falou Dos casos mais icônicos E não, Rolandinho, de quantidade E como uma galera perguntou O vídeo de hoje ele vem pra completar essa informação E pra mostrar pra você, amiguinho Que a gente faz o que vocês pedem Exatamente, você que manda, tá bom? Descubra aqui agora o filme com mais mortes no set de filmagem O épico Sangue de Bárbaros Conta a história do imperador do Gengis Khan Muito louco esse nome do cara, né? Gengis Khan E de sua esposa Bortai Ele foi lançado em 1956 com um elenco bem foda pra época Mas apesar de ter o galã do John Wayne como protagonista Sangue de Bárbaro foi uma decepção total E é considerado um dos piores filmes já feitos Cara, não é brincadeira, é bem ruim mesmo Além do fracasso, galera O filme ele ficou conhecido por ter uma história bem sinistra Ele foi gravado num local lá em Utah, nos States Que ficava mais ou menos próximo De uma área de testes militares E perto da época das filmagens O governo dos Estados Unidos conduziu diversos testes Com armas nucleares Num período de 25 anos após as filmagens Das 220 pessoas que faziam parte da equipe do filme 91 foram diagnosticadas com câncer Galera, não pode ser coincidência Isso é muito bizarro O diretor teve uma ideia Pessoal, a gente tem um roteiro maravilhoso E vamos gravar numa locação linda Chamada Chernobyl 46 dessas pessoas morreram por conta do câncer Incluindo o diretor e três atores principais O John Wayne A Susan Howard E o Pedro Amendares Esse set radioativo não matou a galera na hora Mas passou décadas acabando com a vida De quem participou do filme, Rolandinho E se bem que o John Wayne morreu de câncer pulmonar E o cara fumava pra caramba Então dizem da Teoria das Conspirações Que não foi tanto assim a radiação Tanto assim a radioatividade do filme Caiu uma bomba nuclear lá na casa do cara Mas é, ele também fumava, né Então... Mais um set de filmagem que mais matou gente de uma vez só Aconteceu durante a produção do filme The Viking De 1931 O filme ele conta a história da rivalidade Entre dois carinhas numa expedição pra caçar focas no arco O foquinho nunca foi caçar uma foquinha É importante, você que trabalha muito, muito Oito horas por dia e tá com dificuldade de focar De foco, né É hora de caçar e focas Os caras já tinham terminado as filmagens do Canadá Quando um dos diretores chamado Varick Frissel Ele decidiu que eles precisavam de algumas imagens adicionais Tipo, galera, ficou legal já Vamos só gravar uns caquinhas aí pra dar uma complementada Mas assim, tá show já, tá? O Varick, ele já era um explorador na vida real Meio Indiana Jones Meio James Cameron, é sério Ele embarcou com uma equipe reduzida no SS Viking O barco real Pra acompanhar uma viagem de caça real Nessa viagem, o barco acabou ficando preso no gelo E explodiu Porque ele tinha um carregamento de dinamite imenso Pra poder quebrar o gelo mais grosso A explosão destruiu o barco E matou 27 membros da tripulação Galera, olha que horror Incluindo o próprio Varick e o cameraman O Alexandre Penrod Até os dias de hoje Essa ainda é a tragédia com o maior número de mortes Num set de filmagem E esse é um recorde Que ninguém também tá tentando bater muito Então se você quiser bater esse recorde Não tá difícil E o meu bocado de hoje acabou Mas amanhã a gente tá de volta Vocês já sabem O sininho Lá quem ativou o sininho Inclusive ative Que você vai ver É todo Mas não tem um dia O famoso sinal Do sininho sinistro Do sininho Mas não tem um dia Você fala não Hoje não vai vir Mas Deu seis horas Tá lá E se você curtiu o vídeo Se inscreve no canal Deixe embaixo o seu comentário Valeu galera Um grande beijo E tia Solta o controle E vem pro YouTube Vai lá em Chernobyl Vai lá em Chernobyl Roteiro ótimo Pra fazer em Chernobyl Tem um roteiro ótimo No fundo do mar A 3.500 quilômetros Só Gêmeos Camarão Foi com Com aquele negócio Um pequeno submarino Eu quero que vocês vão nadando 27 pessoas Vai 28 Bichos horrorosos Embaixo d'água